Sarabá o Hino de Umbanda Luz que veio de Aruanda Para tudo iluminar A Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É força que nos dá vida E a grandeza nos contos Avante, filhos de inferno Com a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Luz que veio de Aruanda Luz que veio de Aruanda Para tudo iluminar A Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É força que nos dá vida E a grandeza nos contos Avante, filhos de inferno Com a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá 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 A bandeira de Oxalá